E no último dia 30 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou e encaminhou para o Senado, para votação, o projeto de lei número 490, que tramita há mais de 16 anos sobre o marco temporal da demarcação de terras indígenas tradicionalmente ocupadas no Brasil. Depois de tanto tempo, por que ainda debatemos esta lei? E quais são os pontos em que o produtor rural deve ficar atento? Bom pessoal, no programa de hoje, eu recebo ao vivo aqui no estúdio, vindo lá do meu querido Pantanal, o advogado e professor Pedro Putini Mendes, ele que é titular do quadro Direito Agrário desde 2017, pessoal. Ou seja, há bastante tempo o doutor Pedro tem ajudado a fazenderada brasileira e ele vem hoje para esclarecer algumas dúvidas que ainda pairam na cabeça do produtor. Comandante Pedro, muito bom dia, saudações pantaneiras, obrigado pela sua visita. Depois de tanto tempo, hein? Pois é. Faz hora que você não vem aqui. Muito bom estar aqui, saudações pantaneiras, ao vivo. Pois é, desde 2017 você não vem aqui? Não, desde 2019 ou 20. 19? 17, a gente tem a nossa parceria consolidada aqui, Maurão. Pois é, que bacana, já há bastante tempo, né? Durante esse período lá, você vê que coisa interessante, né? Esse é um assunto, direito agrário, direito agrário ambiental, doutor Pedro, é um assunto que ainda coloca muita interrogação na cabeça do produtor, não? Sim, e o Giro do Boi foi pioneiro nisso, viu, Maurão? De integrar um quadro como direito agrário, junto às notícias do dia a dia. A gente chega hoje ao ponto em que temos ali os escritórios verdes tratando disso para poder comercializar. Então, nós somos pioneiros, já vim tratando, esclarecendo temas de legislação agrária e ambiental até chegar nesse ponto agora em que isso já interfere na comercialização. Então, parabéns, Giro do Boi, e muito obrigado aí por essa parceria consolidada, Maurão. A gente que agradece. Inclusive, a revista Exame, ela publicou uma reportagem até premiando os escritórios verdes aqui no Brasil, essa semana que passou agora, por ter efetivado, positivado mais de 5 mil fazendas no Brasil em pouco mais de 2, 3 anos aí de atuação. Que coisa, né? Porque o objetivo não é querer punir o pecuarista, o que a gente quer é liberar ele para ele vender a mercadoria dele, não é? Exatamente, é um trabalho muito importante, dar segurança jurídica ao pecuarista nesse sentido, né? Porque não é só ele na comercialização que ele vai ter problema, não, é no dia a dia, no geral, né? Às vezes ele vai arrendar, ele vai comprar e vender uma propriedade, vai ampliar seus negócios, ele precisa estar regular, né? Não, e outra coisa, ele não vai vender a mercadoria dele. Amanhã mesmo eu tenho uma entrevista ao vivo, direto de Amsterdã, na Holanda, com o executivo, o diretor de exportações da JBS Seara, lá na Europa, e ele fala, ele vai falar para mim sobre essa exigência do consumidor europeu, porque ele quer saber aonde foi produzida aquela carne de porco, de frango, de boi, se o pessoal cuida bem do seu funcionário, cuida bem da sua área de reserva, se está tudo rastreado, é desse jeito o negócio. Mas hoje o doutor Pedro vem para falar sobre marco temporal. Por que esse assunto ainda continua sendo debatido uma década e meia depois e ainda parece que não chega ao fim nunca, é isso, doutor? É, infelizmente porque, apesar disso ter sido julgado já pelo Supremo Tribunal Federal, por uma falha processual na época do caso Raposo Serra do Sol, que foi julgado em 2009, isso não teve repercussão geral, que é o efeito jurídico que daria essa vinculação para outros casos sobre o mesmo assunto. Então, como não foi dada repercussão geral naquele caso Raposo Serra do Sol, por um encaixe ali de um outro caso de Santa Catarina, que discute terras do Estado, voltou a ser tratado o assunto do marco temporal. Então, foi uma falha processual. Então, aliás, a própria... trouxe aqui essa colocação para fazer... tentaram modular os efeitos do caso Raposo Serra do Sol na época, apesar de estar sem repercussão geral, por meio de um recurso, e a Rosa Weber disse o seguinte, né? Ela falou que, apesar de não ser necessário a repercussão geral, essa decisão, no caso Raposo Serra do Sol, ostenta a força intelectual da mais alta corte suprema do país, né? Então, me parece que essa força intelectual aí não segurou as pontas para rediscutir o assunto agora, né? Entendi. Então, esse é o problema do marco temporal atualmente. Mas cada região indígena no Brasil, ela tem sua peculiaridade? Ou essa decisão, ela vai servir para todas essas áreas a nível nacional? Uma pergunta muito pertinente, Mauro, porque o Brasil é gigante. Gigante. E com realidades muito distintas. Eu entendo a preocupação da demarcação de terras indígenas para garantir direitos aos indígenas em algumas localidades. Porém, o que eu não entendo, o que não me parece coerente, são terras de uso agropecuário já consolidado, áreas urbanas, distritos e municípios onde vai ser discutida a demarcação de terras para garantir usos e costumes, segundo o que diz a Constituição Federal. Essas terras são demarcadas para garantir usos e costumes. em locais que eles não vão mais exercer os seus usos e costumes, porque a terra já é uma plantação de soja, já é uma área considerada. Então, ninguém vai remover aquilo de um dia para o outro dali, falar agora isso aqui está pronto para os usos e costumes indígenas, porque a demarcação é assim, ela demarca com a intenção de já colocá-los ali. Então, me parece um pouco incoerente isso. Então, são realidades distintas de lugares que realmente precisa demarcar e lugares que não tem como demarcar. Essa é a minha preocupação hoje. A preocupação do produtor rural que está nos assistindo em todo o Brasil, doutor Pedro, é que ele fica sem a terra dele. Com razão. E ele pode ficar sem a terra dele? Sim, com razão. Fica sem a terra e sem o ressarcimento pelo valor da terra. Porque hoje só está previsto que seja ressarcido ao produtor rural por benfeitorias, que ele comprovar que fez de boa fé. Ou seja, que ele comprove que nessa sequência toda que as terras vieram sendo compradas, que ele não sabia que elas eram indígenas, só são ressarcidas entre as benfeitorias. Quer dizer que se a terra lá custa, vamos, sei lá, vou chutar aqui, custa 30 mil reais o hectare, em qualquer lugar do Brasil, e o cara conseguir comprovar que ele só investiu 5 mil reais por hectare, ele fica a ver navios com 25 mil reais? Exatamente. Por hectare? Por isso a importância de você, produtor rural, ficar atento a essas coisas. Mas o que esse produtor tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um advogado, um escritório, tentar me blindar? Ou vai ser uma decisão lá do Supremo, do Senado, que pode pôr fim a tudo isso? Olha, Mauro, é momento de mobilização política, sobretudo, né? Esse projeto de lei já saiu da Câmara e foi para o Senado. Ele foi aprovado lá. Foi aprovado na Câmara. Existem muitas outras questões além do marco temporal nesse projeto, como a indenização pelas benfeitorias, a utilização de algumas terras indígenas, enfim, mas que façam os recortes necessários, mas que pelo menos aprovem a questão do marco temporal. Mas é tempo do produtor rural mobilizar os seus parlamentares, principalmente os seus senadores, esclarecer esse assunto para a maior quantidade de produtores, para poder auxiliar nessa mobilização também, porque às vezes o pessoal não está sabendo muito bem do impacto socioeconômico, né? E que, aliás, é uma questão também que a gente precisa... E quais seriam esses impactos? Os impactos, como você falou, Mauro, é a falta da indenização de uma terra, toda perda da produção, mas, sobretudo, uma questão que não deve se polarizar só entre produtor versus indígena, porque o impacto disso é em toda a região. Você acabou de comentar ali, poxa, uma ampliação de uma planta frigorífica, imagina se demarca uma grande quantidade de terras ali, quem que vai perder? Vai ser toda a localidade, que vai ter ali um impacto em toda a cadeia produtiva. Existem municípios no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Guaíra, que já tem quase metade da área do município demarcada como centro-terra indígena. Então, o que vai acontecer com esses locais nos seus indicadores socioeconômicos? Então, esse é o verdadeiro impacto, não é só produtor versus índio, essa é a questão. E a partir do momento que isso é aprovado e vira lei, lei tem que ser descumprida. É, no caso, essa aprovação vai acabar contribuindo para essa demarcação ocorrer só em outras terras. A questão é a seguinte, por que é necessária a regulamentação desse projeto de lei? Porque a Constituição Federal, ela trouxe ali os direitos dos indígenas, as terras que tradicionalmente ocupam em caráter permanente. Isso veio na Constituição Federal. Aí, a Constituição Federal, depois dela, vem lei. Precisa ser regulamentado por lei e depois decreto. Veio um decreto de 96 falar como demarcam as terras tradicionalmente ocupadas em caráter permanente. Mas não tem uma lei falando o que é essa terra ocupada em caráter permanente. Não por outro motivo, o STF teve que falar em 2009. Falou, ó, terras tradicionalmente ocupadas em caráter permanente são aquelas que eles estiveram até a data da Constituição em conflito e que eles estavam realmente ali. Porque não tem como você garantir que para alguém que comprou terras antes da Constituição Federal se um dia passou alguma etnia por ali. Então, não tem como garantir isso. Teve que colocar essa data para evitar esse tipo de discussão. Então, esse é o ponto. Qual a data dessa terra que tradicionalmente ocupam em caráter permanente? Então, o STF já tinha falado, agora está ali querendo mudar de ideia. O projeto de lei vem para resolver essa situação, colocar esse ponto final ali, qual é a data. E você está se tornando um grande jurista nesse assunto direito agrário e direito ambiental? Doutor Pedro, eu te pergunto, será que pode haver alguma mudança de entendimento da Corte? Olha, Mauro, eles precisam realmente esclarecer. O Supremo Tribunal Federal precisa dar essa resposta do porquê, qual é o motivo de superação, que a gente fala superação desse precedente, ou seja, do Raposo Serra do Sol. Isso não foi esclarecido. Qual a razão de mudar esse entendimento? Porque isso só está sendo discutido de novo, porque colocaram a tal da teoria do indigenato para discutir no STF, que foi a inovação do caso do Raposo Serra do Sol. Os indígenas falam que o direito deles é ancestral, independente de data, tem que ser garantido. Então, por isso que está sendo discutido de novo. Mas o STF precisa dizer o porquê que, no caso do Raposo Serra do Sol, que já tinha falado sobre isso, vai ser modificado agora. Isso nós não temos uma resposta ainda. O fato é que o quadro dos ministros já foi alterado, já houve uma troca de alguns, alguns permanecem. Então, a gente já tem mais ou menos uma dinâmica ali de como que vai ser essa votação. Luz no fundo do túnel ou não? Sim, Maurão. Esperamos que... Positivo ou não? Eu espero que isso seja, por um motivo de coerência, espero que seja julgado de maneira favorável ao marco temporal. Por essas questões que eu te falei, terras consolidadas, agropecuárias, urbanas, enfim. Então, nesse exato momento, o que o produtor que está nos assistindo agora e que pode estar com uma pulga atrás da orelha, o que deve fazer? Primeiro, cobrar o seu político e, segundo, acender uma vela? Acender uma vela, fazer laudos, porque eu acho que quando você se prepara, você não é pego de surpresa nesse sentido. Se o produtor rural faz um laudo agronômico ou de avaliação que ele comprova ali as benfeitorias que ele fez, o quanto vale a sua terra, alinhamento dos cadastros obrigatórios. O produtor rural hoje tem mais de 10 documentos obrigatórios. CCIR, TR, matrícula e tal. Tem que dar uma olhadinha nisso tudo para deixar esses documentos alinhados. Que é a hora que vier alguma tempestade e, opa, peraí que eu estou em dia com a minha lei, blá, 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 blá. É muito frequente. Vai estar mais brindado em relação a isso. Com certeza. É muito frequente eu pegar esses cadastros na hora de atender o produtor e olhar lá, tem um tamanho... Não tem um CAR. Não tem um CAR, mas no CAR tem um tamanho de área. Aí você pega o CCIR e tem outro. Aí você olha a matrícula e não está georreferenciada. Então, esse tipo de verificação já passou da hora de fazer, sabe? Bom, quer uma dica? Eu já falei isso aqui algumas vezes aqui no Giro do Boi. Procure seu advogado. Agora, chama ele para um café amanhã. Doutor, vem aqui e vamos bater um papo. Vamos dar uma olhadinha tudo. Joga aqui na mesa todos os documentos que você tem da sua fazenda. Aproveita. Assim que seu advogado sair, você já marca um horário com o seu contador. Perfeito. Né? O que a gente tem que fazer? O que está irregular? O que não está? Onde é que a gente tem que mexer? Chama o cara que compra o seu boi, que está te ajudando os escritórios verdes. Acabou de lembrar aqui agora. Né? A parte ambiental, a parte trabalhista. A parte trabalhista. Dá uma olhadinha. Vê se está tudo certo. Não seja pego de calça curta. Porque aí a porrada vai ser muito maior para cima de você. Você sabe que está fechando o ser. O pessoal está tudo querendo pegar o produtor rural e descer o sarrafo nele. Então, se você estiver irregular, com certeza a situação se complica ainda mais para ele. E mais, colegas advogados, contadores, por favor, tenham essa visão de gestão do produtor. Não só aquela visão clássica ali de surgiu o problema e vai resolver, mas essa visão preventiva, essa visão de gestão. A gente precisa conversar com o produtor e falar, ó, isso aqui precisa estar na sua gestão também. Esse cuidado com os documentos. Porque essa é a nova advocacia que vai conseguir evitar esses problemas todos. É, não é só assistir o cliente quando ele precisa ir lá para uma coisa trabalhista, não. Não é só isso a função do advogado. É, ou quando chega o Ibama, ou quando chega... Quando chega, tem que estar tudo... Tem que ajudar.